Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeo, para a gente trazer mais conteúdo, vamos falar sobre um monte de notícia que vem saindo aí do Fluminense relacionado a contratações, a gente sabe que ano que vem o Mário Bittencourt vai vir pesado, ele vai vir querendo agradar o torcedor, já demonstrou essa tentativa de contratação do Daniel Alves já é um indício do que a gente pode esperar ano que vem e ele vai querer contratar jogadores de peso Dívida, vai aumentar? Não sei, se você consegue ganhar títulos, você consegue minimizar mas nessa temporada ele deveu muito em contratações e ano que vem é candidatura, é ano de eleição então isso daí tem um peso gigante, isso daí tem um peso enorme para o ambiente do clube a gente sabe, hoje nesse exato momento ele vem mal, hoje nesse exato momento o torcedor vem insatisfeito mas ano que vem o torcedor esquece, passa uma borracha no que foi o ano de 2021 e se o Fluminense continuar largando bem, indo bem, mostrando futebol bem, avançando ou na Libertadores ou na Sul-Americana, o torcedor vai voltar a acreditar então tem muitos fatores que envolvem esse ambiente de clube em determinados times então a gente vai acompanhar, vamos ver como que vai ser feito essas negociações no Fluminense e é uma temporada que todas as notícias vocês vão saber aqui no canal de futebol por isso eu peço para vocês, se inscrevam, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeo para a gente trazer mais conteúdo, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar você o torcedor que torce para o Fluminense e também a gente vai reformular nosso cenário então peço a vocês, se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe sua participação quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês então é isso, uma ótima quarta-feira a todos, qualquer novidade a gente volta independente da hora porque a prioridade é informar e hoje tem campeonato brasileiro, hoje tem mais uma rodada aí do campeonato brasileiro e a gente vai também fazer uma super cobertura beijo grande, tamo junto, se inscrevam no canal, a sua inscrição é fundamental e até o próximo vídeo, valeu, abraço gente, tamo junto, fui! tchau